Em Sorocaba, o desemprego está crescendo, claro que é por causa da pandemia. Muitas empresas, infelizmente, faliram. Na cidade, cerca de 22 mil pessoas perderam o emprego, isso em apenas três meses. A rotina do Agostinho mudou completamente nos últimos meses. Agora ele passa a maior parte do tempo assim, ao celular ou assistindo televisão. Isso porque o vendedor está sem trabalhar desde março. Por conta da pandemia, perdeu o emprego de dois anos e meio em uma loja de materiais hidráulicos. Na hora que veio a pandemia, como eu tenho idade de risco, a gente já estava com o pé atrás. Mas a gente fica muito angustiado, porque a gente quer continuar trabalhando, a gente quer continuar desenvolvendo o que a gente sabe. Acostumado a trabalhar, esses dias não têm sido fáceis. São 49 anos de registro em carteira e esta é a primeira vez que ele está sem emprego. Assim como o Agostinho, outras pessoas em todo o país passam pela mesma situação. Dados do Caged, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, mostram que em maio deste ano foram fechadas quase 332 mil vagas de trabalho com carteira assinada no país. O setor de serviços foi o que mais fechou postos de trabalho. Em seguida, foi a indústria. No comércio, quase 89 mil vagas foram fechadas. Saldo negativo também na área da construção. Entre março e maio, durante a pandemia do coronavírus, quase um milhão e meio de vagas formais foram encerradas no país. Neste mesmo período, em Sorocaba, mais de 22 mil trabalhadores perderam o emprego. A coisa boa disso tudo é que, mesmo tendo perdido esses postos de trabalho, nós conseguimos, falando de Sorocaba especificamente, colocar no mercado de trabalho 13.708 postos. Então, dos 22 que foram perdidos, 22 mil, mais de 13 mil foram recolocados também. Então, isso também é uma coisa boa. Estamos num déficit, claro, mas estamos demonstrando que está caminhando. Não está tudo perdido, não. Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico, há uma expectativa de que este cenário seja modificado em breve. Sorocaba está se preparando, sim, para esse momento pós-Covid. Então, nós estamos montando planos de ação, de trabalho, qualificação, principalmente. Nós entendemos que esses trabalhadores que perderam seus postos de trabalho vão precisar, mais do que nunca, de uma boa qualificação para serem reinseridos no mercado.